Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne com representantes de centrais sindicais aqui no Palácio do Planalto. Sobre as reuniões realizadas durante esta semana para debater a reforma política, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez ontem à noite um balanço. De acordo com o ministro, existe um entendimento geral sobre a necessidade de realização deste plebiscito para ouvir a população sobre a reforma proposta. O ministro disse ainda que a presidenta Dilma Rousseff vai conversar com parlamentares, tanto da base aliada como da oposição, para debater quais questões serão incluídas nesta consulta popular. A presidenta Dilma Rousseff deve enviar ao Congresso Nacional uma mensagem propondo o plebiscito. E para saber quais são as necessidades materiais e também a logística para a realização deste plebiscito, talvez em agosto, a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida